Quem diria, hein? Quem diria, hein, família? Primeiro Luiz Zucco na área de 2019. E esse aqui vai pra você que tava com saudade do canal, porque eu também tava com muita saudade de produzir vídeo pra vocês. E é isso mesmo, 2019 aqui vem com conteúdo muito bacana, não só sobre cães e gatos, agora vai abordar um pouquinho de tudo, se Deus quiser. Vai ter aquário, vai ter ave, vai ter pequenos répteis, grandes répteis, felinos pra caramba, canídeos pra caramba também. Então vem com a gente, já não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que é sempre muito importante pra cada videozinho nosso aqui. E claro, deixar nos comentários o que vocês estão achando sobre essa nova empreitada de vídeos aqui de 2019. E sem mais enrolações, vamos pro vídeo de hoje que tá super legal pra vocês. E pra começar bem 2019, eu vou passar pra vocês várias coisas importantes pra acabar com praticamente todos os problemas comportamentais que os nossos animaizinhos possam estar passando. E claro, pessoal, pra essa formulazinha mágica dar certo, vai depender de caso a caso e de vocês, donos, que vão colocar em prática ou não da maneira correta. Claro, né pessoal, lembrando sempre, muita repetição, paciência, atitude. Sem isso, não vai dar certo. Antes de tudo, antes da gente começar realmente a pensar em como acabar definitivamente com problemas comportamentais, a gente precisa se atentar ao que os nossos animais realmente precisam. Cada espécie tem necessidades básicas, primordiais, pra que eles vivam muito bem. Lembrando que quando a gente traz eles pra nossa sociedade, a gente limita eles de várias e várias coisas. Pra que isso não aconteça, ou pra que nossos cães, nossos gatos, nossas aves não entrem em paranoia, a gente precisa trazer coisas muito legais pra eles poderem fazer, simulando a natureza deles. Pra que você evite que esses problemas entrem na sua casa, é importante que você estude um pouquinho antes qual espécie de animal você está trazendo pra sua casa. Sendo assim, fica muito mais fácil saber o que eles vão precisar, o que eles não vão precisar, e o que a casa vai ter que ter, pra que eles possam exercer praticamente as mesmas funções e necessidades que eles teriam na natureza. E assim, evitando uma porrada de problemas por aí. Três palavrinhas que vocês vão precisar levar muito em consideração daqui pra frente, galera. Muita disciplina, exercício e afeto. Isso é o que todos os animais, qualquer espécie de qualquer raça, vai precisar no seu dia a dia. São as necessidades basais deles. Ou seja, todo animal vai precisar passar por uma série de educação, tendo limites, liberdades, sabendo coisas que ele tem que fazer, coisas que ele não vai poder fazer, e também exercícios que eles vão ter que fazer diariamente pra caçar, pra explorar, pra simplesmente descansar, se reproduzir. E o afeto, galera, que é o que dá liga nisso tudo, é o que faz tudo rodar muito bem. Então, com essas três palavrinhas sendo colocadas em prática no cotidiano dos nossos pets, tudo vai dar muito mais certo. Mas, claro, tem coisas que a gente precisa fazer também que vão evitar em muito os problemas comportamentais de entrarem nas nossas casas. Levando em consideração, então, os exercícios, a disciplina e o afeto que a gente vai ter que dar para os nossos pets todos os dias daqui pra frente, é muito importante que a gente lembre que quanto menos tempo em ósseo eles tiverem, melhor. E o tempo em ósseo, você pode descartar o tempo que eles estão brincando, o tempo que eles estão se alimentando, simplesmente passeando ou até mesmo descansando. O ósseo é aquele momento que eles estão parados, pensando em muitas coisas que eles poderiam estar fazendo naquele momento. Ou seja, é a porta aberta para coisas ruins acontecerem. E como evitar esse tempo em ósseo? É simples demais. É só colocar coisa para eles fazerem. Mas, claro, é muito importante tomar cuidado nesse ponto, porque à medida que a gente introduz cada vez mais coisas no dia a dia dos nossos pets, eles podem começar a querer fazer coisas diferentes. E essas coisas diferentes, se não forem bem amparadas, podem se transformar em coisas ruins diferentes. Ou seja, tudo que você for implementar no dia a dia do seu animalzinho de estimação tem que ser amparado, tem que ser mostrado e treinado para que ele faça aquilo da maneira correta, do jeito que você quer. E não do jeito que ele vai falar Bom, eu acho que esse brinquedo aqui ficaria muito legal na tomada. Ou, seria muito legal morder esse brinquedo junto com o pé da cadeira. E assim, você vai ter muitos problemas também. Então, toda vez que você for implementar algum brinquedo, ou alguma brincadeira, ou simplesmente algum estímulo que vai deixar com que o seu animalzinho de estimação saia do ócio, você tem que estar junto, mostrando o que é o certo e o que é o errado. Tendo dito tudo isso daí, então está na hora de começar a falar sobre o que realmente é efetivo no momento de evitar problemas comportamentais. E vai aí uma lista bem grande de brinquedos, brincadeiras, estímulos que vocês vão poder fazer para simplesmente acabar com os problemas comportamentais. O mais importante de tudo, exercícios físicos e mentais, galera. Isso é, o seu pet realmente se exercitando, saindo de casa ou não, mas praticando atividade física e mental. Passeios bem orquestrados, aquele passeio bem educado. Esconde-esconde dentro de casa, ou seja, você semear brinquedos e comida pela sua casa e deixar o seu cachorro explorar. Também pode ser um gasto um pouco maior de energia com agility, flying ball, frisbee. Se você tiver isso perto da sua casa ou você mesmo pode fazer, tem vários vídeos aqui no canal ensinando como fazer cada uma dessas etapas de exercícios para o seu pet. Importante também, na grande maioria, se você tiver um cachorro, ele vai adorar correr. Se você tiver um gato, ele vai gostar de escalar as coisas. Um peixe vai querer ter espaço para nadar, uma ave vai gostar de voar e por aí vai. Então, quando você estiver pensando em buscar uma espécie que você quer ter na sua casa, você precisa entender o que ela vai precisar na sua natureza e ter condições favoráveis para que ela consiga exercer aquela atividade que ela tanto gosta. O segundo ponto, a disciplina, pessoal. Animais que são treinados e educados para ficar dentro de casa, animais que são educados e treinados para não sofrer de ansiedade de separação, animais que gostam de praticar exercício, mesmo sozinhos, que já foram treinados para isso, tudo isso daí vai ajudar em muito para que você não tenha problemas comportamentais dentro da sua casa. Então, pense sempre em educar, treinar o seu animal de estimação. Vai ser muito importante para a qualidade de vida deles. E claro, pessoal, o afeto é essencial para qualquer relação e vai fazer com que eles vivam cada vez melhor, tendo sempre coisas legais para fazer e amando essa relação com cada objeto, com cada espaço, com cada atividade, com cada estímulo que você vai proporcionar para ele. E aí, gostaram desse vídeo? Tenho certeza que vai dar muito resultado para quem colocar todas essas dicas em prática. E claro, pessoal, tem que ter muita repetição, paciência e atitude. Vamos acabar de vez com o tempo em ósseo, vamos acabar de vez com os problemas comportamentais. Então, vem aqui, aperta no botãozinho de inscreva-se no canal para você se transformar num membro da família Azucro e também deixe o seu like para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Para eu estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, é muito importante que vocês deem a resposta do outro lado da telinha. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, galera. Tchau, tchau!